Olá galera, beleza? Eu sou Afnir Dwarf e vamos continuando com a série clássica de Army Manar Attack. Vamos à missão 8 agora, Under Construction. Vou pegar o Hardcore ainda. Não, acho que agora vou pegar o Bombshell, porque eu vou usar o tiro de Napalm nessa missão. Bom, aqui vai ser tipo um cabo de guerra com um veículo de demolição, que é esse aí. Os inimigos, no caso do Ten Army, o Exército Amarelo, vai tentar botar uma bateria nessa escavadeira para vir em direção à minha base. E eu tenho que colocar a bateria nela para ir em direção à base inimiga do Ten Army. E é claro que eu tenho que pegar os plásticos espalhados. O que é isso? Ah, vai o helicóptero. Aqui tem um plástico. Eu acho legal que essas barraquinhas aí, quem conhece Comando e Conquer, né? Quem conhece Comando e Conquer, eu acho bacana que as barraquinhas ficam tipo... recrutando unidades. A bateria pegou da... do Ten Army. A bateria pegou da... do Ten Army. 되고, jovem, não! E assim? Um. 5000. Heis. Caramba, acabou o tiro de míssel Gastei tudo Nossa, olha o tamanho do cone comparado com o helicóptero Para vocês terem ideia do tamanho que é o helicóptero Um cone de estrada e um helicóptero Um cone de estrada e um helicóptero Aqui tem um plástico Tem um também Deixa eu ver se não deixei nada para trás Aqui acho que tem plástico também Caramba, só tem munição do copiloto Acho da hora que eu destruí o telefone celular O Nokia tijolão dos anos 90 Saiu uma bateria gigante Uma pilha na verdade Ah, o safado colocou a bateria ali Ah, acho que aqui tem um plástico também Ah, o safado colocou a bateria ali O bulldozer já tem o poder Espera para que ele saia Volta para cá com essa pilha Ou um alfinete Muito obrigado pela pilha Aí já era O exército amarelo incomoda bem mais no Army Manar Attack 2 que no 1 As missões também são bem mais divertidas no 2 Beleza, então Tinha 4 peças de plástico essa missão Fechamos o total de 40 Ainda com 100% das peças Vou pegar todas até o final da série Aí acaba sendo até um detonado 100% Galera, eu vou ficando por aqui então Muito obrigado a todos e Falou! Tchau!